Oi meus amores, hoje venho trazer para vocês uma receita de torta de limão, eu espero que vocês gostem se gostarem dá um joinha, se inscreve aí no canal de receita da Tati que é só alegria, comenta aí se gostou e lembrando meus amores, ativa o sininho para que vocês recebam notificações assim que eu postar novos vídeos Ok meus amores, estou aguardando e é só alegria, vamos fazer nossa receita? Vamos aos ingredientes da nossa torta de limão, aqui eu tenho um pacote e meio de biscoito maisena triturado no liquidificador, no botãozinho pulsar, assim não pulsar ele bate com facilidade aqui olha só, um e meio que equivale a 200 gramas tenho aqui também dois pacotinhos de bis, olha dois desse aqui de bis aqui é da nossa massa, aqui eu tenho 50 ml de água, 50 gramas de manteiga ou margarina duas colheres de sopa de chocolate 50% agora vamos aos ingredientes da nossa mousse duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada três caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada e aqui eu tenho 150 ml de sumo de limão são mais ou menos 5 limões deixa eu mostrar a vocês aqui que vocês devem estar se perguntando aí porque esse limão está da cor de laranja? esse aqui que eu estou usando é o limão rosa vou mostrar ó, esse limão que eu estou usando é o limão rosa certo? vocês podem usar o limão tai chi agora, as raspinhas eu fiz com três limões, dois limões de limão tai chi porque ele tem a casquinha verdinha para decorar a nossa torta vamos lá gente, fazer a nossa torta vamos aqui, nossa massinha primeiramente eu vou colocar o chocolate ó, as duas colheres de sopa misturar a minha ainda fica uns pedacinhos, tá vendo? não tem problema, meus amores, quer dar na mão? olha, misturar aqui esse chocolate misturou o chocolate agora vamos acrescentar a margarina ó aqui tem que ser com a mão, certo? por isso que eu coloquei a luva aqui, ó espero que eu não faça a lambança aqui aí vou colocando aos poucos, ó meus amores a água mexendo até ela dar o ponto vamos misturando pode observar que ela vai ficando escura, né? olha essa aqui eu não vou levar ao forno não vou levar direto para a geladeira vou colocar logo toda a água porque 50 ml de água é a conta exata para dar o ponto dessa massa certo? uma massinha maravilhosa essa com chocolate é tudo de bom já pensou uma torta maravilhosa assim olha vocês vão tem que misturar essa aqui está seca ainda deixa eu mostrar o ponto a vocês ó pegou ela não esfarelou tá vendo? consegui fazer um bolinho, ó pronto aqui é o ponto agora eu vou colocar aqui um pouco de raça só um pouco mais ou menos uma colherzinha de chá certo? o restante aqui eu vou reservar para enfeitar a torta certo? para finalizar a nossa torta vai colocando aqui no fundo, ó e vai espalhando é assim mesmo, ó vamos espalhando aqui no fundo ela não fica esfarofada não ela fica assim mesmo, viu? vamos forrar toda a assadeira ó toda a nossa forminha aqui no fundo e vai eu deixando cair tudo aqui aí já voltamos, né? para finalizar aqui aqui agora nós vamos arrumar o bis aqui assim, ó juntinho não precisa empurrar não certo? para na hora de se formar ele não grudar ali só colocar juntinho, ó vai arrumando em toda a forma ele juntinho e vamos que vamos que é só alegria nossa torta vai sair deliciosa para sexta-feira olha aqui olha e vamos arrumando cercar a nossa forma todinha aqui com o bis certo? gente aí vocês vão, ó finalizando aqui com o bis gente lembrando a vocês me segue lá no Instagram receita da Tati underline pronto aqui agora veja só como está ficando e vou deixar na descrição a medida certinha dessa forma certo? essa forma é de fundo removível mas vocês podem estar fazendo aí também no refratário certo? sem precisar desinformar gente olha o tamanho dessa forma é 24 24 circunferência e 7 de altura certo? vamos terminar de colocar aqui gente cada pacotinho de bis vem 20 sobraram 2 então eu usei aqui 30 e 8 38 pronto prontinho aqui agora vou levar para o congelador para ele esfriar um pouco para a gente colocar a nossa mousse pessoal já coloquei aqui no liquidificador as duas caixinhas de leite condensado a câmera parou de gravar mas eu vou bater aqui 3 minutinhos no pulsar pronto pessoal olha deixa eu mostrar aqui a vocês como ficou assim olha a textura só o o leite condensado vou acrescentar aqui agora o creme de leite as 3 caixinhas de creme de leite vou dar uma misturadazinha antes de acrescentar o limão bater para o leite condensado se misturar com o creme de leite pronto misturou aqui o creme de leite com o leite condensado agora eu vou acrescentar o limão o sumo de limão aos poucos e vou batendo vou colocar um pouco bater pronto vou colocar o restante do suco olha vamos bater o sumo do limão a gente vai bater aos poucos bati dois minutinhos agora eu vou colocar nossa mousse aqui tirar aqui e vamos levar para a geladeira se for no freezer é uma hora e meia certo se for no freezer uma hora e meia está bom se for na geladeira você deixa aí de três a quatro horas ela está bem geladinha é aí que fica o segredo ela é bem geladinha certo deixa mais ou menos umas quatro horas se tiver pressa com três horas já pode comer certo que nem é que o pessoal não gosta de esperar é assim mesmo pronto agora eu vou levar ali para a geladeira aliás eu vou botar no congelador pronto pronto pessoal aqui está a nossa torta tirei do congelador ficou quatro horas certo na geladeira aqui agora vou desenformar ó coloquei um copozinho embaixo certo eu não vou tirar a parte de baixo não porque eu não tenho espátula vou deixar com a parte de baixo certo se você tiver espátula aí é só tirar agora aqui eu vou decorar com raspinha de limão lembra que sobrou a raspinha de limão eu reservei para aqui agora ó pode colocar para ficar bonitinho agora tem criança que não gosta de raspinha de limão aí se você não quiser colocar raspinha você coloca raspa de chocolate certo chocolate de preferência meio amargo aliás vocês escolhem aí o ao leite ó como ficou bonito certo vamos agora experimentar a nossa torna vou tirar a parte de baixo tentar tirar bonitinho para vocês aqui maravilha né gente olha que perfeição olha que perfeição que maravilha ó olha só que torta deliciosa ó dá nem para falar maravilhosa maravilhosa espero que o meu lugar não esteja suja tá suja aí essa parte daqui ó a da massa uma maravilha o sabor coloquei as raspinhas de limão meus amores então é isso ó se gostou dá um joinha se inscreve no canal ativa o sininho para receber o próximo vídeo beijos e tchau tchau